Logotipo, o boticário. Na sala de estar, uma mulher está cabisbaixa na penumbra. O filho adolescente entra. Coloca a chave na cômoda, ao lado do porta-retrato, com a foto da mãe e o bebê. Eles se olham. Uma tempestade começa. Eles discutem. Ondas gigantes se formam no mar revolto. A mãe segue o filho. A água inunda a janela da casa. O jovem bate a porta do quarto e a mãe chora desolada. Nas lembranças, ela anina o bebê. Ela se maquia e o menino faz desenhos de batom no espelho. O acalma. No quarto inundado pela água, o jovem reflete pensativo. Vai até a cozinha segurando um presente e observa a mãe que está em frente à pia. Emocionados, eles se abraçam e se reconciliam. Letreiro. As tormentas passam. O amor fica. Dia das mães, o boticário. Sobre o mar, o sol ilumina o céu. Então... O amor fica. O amor fica. O amor fica. O amor fica.